Siguali, vem comigo, Siguali. Você quer que eu acredite nessa história? Estão me vendendo aqui, ó. Estão me vendendo. Ô, Léo Júnior, tem uma reportagem aqui diferente. E é real isso aí? Maurão, você assina embaixo? O cara pegou dinheiro e colocou no micro-ondas, ligou pra matar o coronavírus. Imagina, queimou dinheiro, não é? Será? Já queimou o coronga também. Ah, cada uma, viu, meu Deus? Bom, tá cheio de loucão ultimamente por aí, hein? Tô ficando com medo, vamos ver. A quarentena tem deixado algumas pessoas fora do normal. Tem mexido com a imaginação. Segundo o jornal New York Post, um americano tentou manter o coronavírus longe, desinfectando alguns dólares usando micro-ondas. Claro que essa ideia não deu certo. O dinheiro queimou. Então, o homem foi até o banco trocar o dinheiro. A história foi contada pelo cara do caixa. É isso aí que aparece nas imagens. Aí a gente se pergunta, onde o rapaz estava com a cabeça? E agora? Será que ele conseguiu trocar esse dinheiro? Ou perdeu tudo? Não, não sabe se trocou, não. Porque ele queimar, ele ser o xarope da cabeça e ir lá botar fogo no dinheiro para matar o corona, é uma situação. Agora, o banco ir lá trocar, eu não sei. Antigamente, você levava dinheiro com durex, não sei o quê, o banco trocava. Agora, eu não sei. Tanto é que se você for fazer um pagamento no caixa lá no Banco do Brasil, naquele online, você coloca os dinheirinhos ali e a máquina sai contando. Se tiver uma nota com durex, devolve, vomita. Não aceita. Aí o xarope vai lá e bota fogo no dinheiro. E não é? É dólar, entendeu? Não é dinheirinho assim. Ai, meu Deus do céu. Então... E aí